E tem sangue novo no Ninho do Urubu, o meia Jorge Luiz, ex-friburguense e o volante Amaral que atuou no Novo Iguaçu são os novos reforços do Flamengo para disputar o campeonato brasileiro. Amaral vai atuar como meio de campo e Jorge Luiz chega para ser o meia canhoto que até então o elenco não tinha, né? Vamos mudar de assunto, está rolando aqui em Manaus o Open de Tênis, a competição que começou no dia 14 desse mês vai até agora dia 19. O Open tem a participação de nove tenistas estrangeiros de países como Chile, Estados Unidos, Suécia, México e Itália. Atletas amazonenses também participam do evento, é o segundo torneio de tênis dessa dimensão realizado em Manaus. Guilherme é de Santa Catarina e joga tênis desde os cinco anos de idade, mas é o primeiro torneio de projeção nacional que ele disputa. A expectativa é a melhor possível, espero poder entrar na quadra, jogar o melhor tênis, se possível estar entre as rodadas finais. O campeonato conta com pontos para o ranking internacional, o ganhador leva para casa uma premiação de 15 mil reais. E para você amante do tênis, poderá acompanhar a final que está marcada para começar às 10 horas da manhã neste sábado. É, e nesse sábado vai rolar a quarta Copa Shaolin de Kung Fu no Centro de Convivência do Idoso do bairro de Aparecida. O evento esportivo que vem acompanhado de uma ação solidária bem bacana, vamos ver. Renata treina Kung Fu desde os nove anos de idade. Hoje, com 16, ela tem consciência de sobra e convicção para definir o que o esporte representa. É um estilo de vida, sim, que determina você ser uma boa pessoa, ter bom caráter, respeitar os outros, sabendo das coisas que você pode aprender, que você pode aplicar, que não pode. Enfim, aqui não se ensina só a bater, não é isso? Exato. Ensina também como se comportar a sociedade também, ser uma boa pessoa. Este pequeno atleta vai mais longe. Ele sonha alto e diz que já tem em mente o que deseja ser. Ser um mestre Kung Fu. E nada melhor que conciliar a disposição dos atletas do Kung Fu com a ação solidária. Nesta edição, a Copa Shaolin será um ponto de arrecadação de roupas, alimentos e calçados, que serão destinados aos desabrigados da cheia do São Raimundo e do incêndio que aconteceu em abril, no bairro do Bariri. Nossa ideia era fazer o evento no ginásio René Monteiro, mas um professor que dá aula ali na frente, sendo idoso, que é o professor José Carlos Alberto, da Associação de Artes Máciais Chinesas, nos sugeriu que fizéssemos lá. E eu acolhi a ideia, eu achei que era legal, e a ideia de nós arrecadarmos alimentos também foi dele. Sendo assim, a organização do evento espera contar com o apoio do público, já que para os atletas a dedicação se estenderá ao tatame, e com certeza, ninguém vai querer fazer feio. Legal, bacana iniciativa, né? Boa sorte a todos. Vale a pena assistir, vale a pena ajudar também, né? O SBT Esportes de hoje está acabando, mas você pode rever o programa na internet, no site www.emtempo.com.br. Tem também nossas redes sociais, Facebook, Twitter, e o nosso e-mail também. Não esqueça da nossa promoção, ainda dá tempo de participar. Bom, você fica agora com Mariana Rocha e o SBT Notícias. Um beijo, até amanhã. Tchau. 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 Tchau.